Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Marca! Tá longe! Seventa metros, a turma! Seventa metros! Retomamos o setor delta. Não, esquece. Estamos plantando recursos! Não começamos a tomar setores, mas as portas americanas já estão na vantagem. Vamos atacar Charlie 1. Troca! E aí? E aí? E aí? E aí? Descovamos o setor bravo. Inimigo avistado! Cento e trinta metros! E aí? Só faltam alguns setores. Nós controlamos a maioria. Controlamos o setor bravo. E aí? Isso aí! A gente pode ver isso? Voltou na área! Tá longe! é aí? A gente pode acertar meu al enjoyment, ele era水, ele era barutto!! ina queira! Arroba vai esparar. Um g stockos il referente para os caraceres. Agora estamos cuidadosos dourados. O cara de um garrimento, Um dos nossos objetivos está sob ataque. No voo, são! Atendimento da sua posição. Irmigo, seu poder é esse. Não conseguimos manter Charlie 2. Não funcionaria mais. Deu de 30 metros. Deu de 30 metros. Ocupamos um objetivo. O tempo mesmo, minhas tábuas! Segura a alfa, já segurado agora. Controlando a maioria dos setores do campo de batalha. Muitos metros de distância! Muitos metros de distância! capturaram o setor alfa. Socorro! Socorro! Vamos tomar aquele objetivo! Estamos monitorando o progresso. Vamos monitorar daqui! O político ultiu na minha marcha! O setor bravo totalmente assegurado. Perdemos o controle de um objetivo. Trofão do outro retorno. Nós confirmamos a maioria. Nossas forças-tarefa estão pela metade. Abre o marcador! Abre o marcador! Abre o marcador! Não esquece! Abre o marcador! Se precisarem, a sua chamada! O que é isso? 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 Nossas trocas dominaram o setor Alfa. A gente vai conseguir! Só faltam alguns setores. Nós controlamos a maioria. O setor bravo está sob controle americano. O setor bravo está sob controle americano. O âmbito está sob controle americano. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Inimigo avistando! Controle com o objetivo. 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 Tchau! Tchau!